Fala galera do YouTube, aqui quem fala é o Matheus E hoje vamos jogar aqui um jogo chamado Léa Meia E aí eu vou lançado em 2014 para Playstation Play, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Wii, Nintendo Wii U, 3DS, IPS, Vita e PC E a versão que eu estou jogando é do Wii U, aqui ó Comprei lá em júri de 2014, na GameStop, porque o jogo deve estar barato, olha ele está sendo uns 30 dólares, acho que ela valeu 50 E aí eu estou esperando o loading aqui Mãe, o manual do jogo é essa porcaria aqui né E aí eu vou partir para o time de estarte E aí eu vou partir para o time de estarte E aí eu vou partir para o time de estarte Se esse costume me fazia que o meu cabelo olhe grande, alguém me falaria, certo? Deixa eu tirar uma boa ideia Os gráficos são de início de geração né São parecidos como de Playstation 3 E aí eu vou partir para o time de estarte Vamos lá ver como a Aranha pega as trilhas do teto na minha cópia Se vocês perceberam A Aranha pega a saia do tempo E aí eu vou partir para vocês Se ele passear ali, primeiro, o que é um voto bem positivo. Já estou chegando de mim, o Palha State University, porque esse jogo se passa em New York. Aqui. Não, não. É o jogo. É o jogo. É o jogo. O que é que a Pauva vai fazer? Isso é um Pauva que não está. Você está subindo para o stage? Então brincando aqui de parquinho em cima do Paris State, eu acho. Zero noção do que ele tá colocando a teia. Eu não sei. Em algum lugar de um grédio é no céu. A rosto dele que vai na capa do jogo. Será que ele vai comer? O que lá é patinante? Vou ver o que está passando em um lugar de Nova York. Vou ver o que está passando em um lugar de Nova York. É pra mim engraçado isso aí. Isso aí tá lembrando muito das caras que eu tenho aqui. Chegamos aqui, não é? Tá, eu espero que não esteja apanhando aqui. Vamos lá aqui. Ainda não vou ficar. Olha lá. Tá em um square aí, ó. Umas das marcas aí que eu nunca vou falar. O jogo do Tome-Aranha é que eu joguei os contínuos contra outras não são os melhores. Você vê que ele não morre pequeno, né? Eu tô um pouco estranho. Vou mostrar pra vocês aqui o mapa. Vamos correr. Vamos correr, vamos correr. Vamos correr. A versão de Nintendo Wii desse jogo tem o Bombos que a nome é SON com Super Mario. Aí, ó É viagem, né? Os postos na verdade Eu tenho mais de 150 vezes Pode ter a cresça e passo na cidade Que o Homem-Aranha está Só que a cidade do Homem-Aranha está muito mais impressionada Que o Homem-Aranha está E aqui é o parque de Nova York Vamos ver se o Homem-Aranha consegue nadar Ele não consegue nadar Mas aí você não pode sair Vai dar um pulo mental, né? Vocês viram isso aí? Só alguém fazendo isso Com tanta agilidade assim No caso, hein? O Homem-Aranha não dá de tomando também Deixa eu apagar só um pulo Só pegar um cartão Pegar um cartãozinho aqui Então, se quiser de desespero E aí E aí Esse local aqui tem onde é a porta É só esse vídeo se gostaram joinha Até a próxima, falou